É de 200 Tiliton, instalação da Central Multimídia, ainda não está concluída a instalação, a Central é uma Vlelong, modelo LME321, saiu a Multimídia Original, que é uma Multimídia Essa Moldura não é original, mas foi comprada junto com a Multimídia, é um adaptador para colocar no painel, geralmente se a Multimídia é longa, quando a gente liga a câmera de Ré não funciona, tem que ir em configurações, configurações de sistema, em fábrica, a senha 16 17 66 99, confirma, aí agora tem que desabilitar a câmera 360 graus, que esse carro não tem, tem que configurar a câmera de Ré, se quiser já pode desabilitar aqui o Back Carro Assistente, é a linha assistente de câmera, para não ficar com duas linhas, porque geralmente a câmera já gera uma linha, aí a Multimídia gera outra linha, tem duas opções aqui de linha, botão desabilitada, vou desabilitar esse Back Car Track também, deixar somente aqui CVBS e NTSC, ela pode estar em outro padrão, para as câmeras simples, normais, comuns, baratas, é a CVBS e NTSC, e no final tem que salvar aqui, save, e ela vai reiniciar, e voltar com a nova configuração, ligando a ignição, primeiro estágio que é acessório, ele diz ter que baixar o Google, só que precisa botar a senha do usuário, vou botar uma senha agora, deixa eu aproveitar e coloque a dele, engatando a Ré, quando tudo é da Ré, entra a câmera dianteira, entra por alguns segundos e depois sai, o rádio, controle do volante, trema, front innascendo e presque, aí sim, Amaparece o novo nome aumentando... e aí é esse mesmo para o início montando tem braço, sete braços e tempo pra o fim de todas as cadeiras não tcs, apais com isso, até fazendo ordem para a hora e outra resposta, tipo foco? Se inscreva no canal A senha para entrar na configuração de fábrica é muito importante nesse modelo porque ele vem desconfigurado. Então a gente tem que ir aqui, as configurações. Está em configuração de sistema, está em menu de fábrica, com a senha, confirmar. Depois, Infectory Setting, se o aparelho for usar a câmera dianteira, tem que estar assinalado aqui, Front View. Função Bluetooth, Função Fan. Então, acionado para ter uma câmera dianteira, acionar a câmera dianteira depois de enganar a ré, solta a ré e entra a câmera dianteira. Aqui é controle do cooler. Função Bluetooth. Câmera 360 Gaus. As vezes vem acionada, tem que desligar essa porção. Aqui também tem o auxiliar. As configurações ali não são tão fundamentais no momento. E aqui, Backcasset. Linha de assistência da câmera de ré não é necessária. Linha de ajuste necessária. Tempo entre o reverso e a câmera de ré, está no mínimo. E o muito importante é essa câmera CV, BSTC, quando é uma câmera comum. Se for uma câmera HD ou outra coisa assim, tem que selecionar qual tipo de câmera está usada. No caso aqui, uma simples câmera genérica. Câmera borboleta. Qualquer coisa que se mexa aqui, continue save e ele vai reiniciar. Inclusive aqui também tem o logo. Pode selecionar o logo da fabricada do veículo. Agora está aqui. Tem um drive. Essas são as entradas auxiliárias dele. Duas entradas USB. E uma entrada para cartão. Para chip telefônico. Chip da operadora. Assim ele pode realizar as funções sem precisar estar ligado na rede. Está nessa ali no canto, ele está conectado. Estou configurado. Estou configurado nessa função aqui. Rede internet. Estou configurado aqui na rede sem fio. Clientes. Algo som. Sem senha. Estou configurado. 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 Legenda por Sônia Ruberti